Como é que você vai processar a sua empresa onde você trabalhou por, digamos, não ter te registrado em carteira e você ter trabalhado em carteira? Imagina que você ganha a causa. Agora imagina você perder a causa porque você postou um vídeo no TikTok. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? E seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Cuidado Escrito, a gente se vira. E se você já é inscrito e está sempre aqui assistindo e comentando, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Hoje eu vou começar falando sobre essa matéria do TikTok, que não é bem do TikTok, mas o TikTok está envolvido sem querer querendo, né? Imagina que você vai processar a sua empresa onde você trabalhou por, digamos, não ter te registrado em carteira e você ter trabalhado em carteira. Imagina que você ganha a causa. Agora imagina você perder a causa porque você postou um vídeo no TikTok. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu prevejo a nova Genze Arruda chegando por aí. Na boca do povo e na mão de Deus. Diz ex-funcionária montada após dancinha do TikTok. A ex-vendedora de joalheria postou um vídeo com testemunhas de processo na Justiça do Trabalho. A jovem Esmeralda Mello, 21 anos, montada pela Justiça do Trabalho após postar, dancinha no TikTok ao lado de testemunhas de uma ação contra a empresa na qual trabalhava. Diz que está fazendo do limão uma limonada após a repercussão do caso. Em novo vídeo, no qual responde aos seus seguidores, Esmeralda utiliza bordão atribuído à advogada Deolane Bezerra na boca do povo e na mão de Deus para dizer como está se sentindo. A resposta é dada em comentário que diz que ela não está se fazendo de vítima. Vou fazer o quê? Sentar e chorar, como diz a Deolane? Na boca do povo e na mão de Deus, a mãe está estourada. Esquece, afirma a tal moça. Na última semana, a jovem foi assunto de diversas notícias. Após a divulgação do caso pelo TRT2, Tribunal Regional de Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, no vídeo em que debocha da empresa postado em novembro de 2021, a legenda diz, eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. Que isso? A justiça entendeu que houve litigância de má-fé devido à proximidade da ex-funcionária com as testemunhas. A postagem tem mais de 100 mil visualizações. Outro vídeo publicado há três dias em que ela brinca com a fama arrependida, com a fama arrependida, tem mais de um milhão de visualizações. A Folha, Esmeralda afirma que está extraindo o máximo de possibilidades da situação. Eu estou fazendo do limão uma limonada, estou extraindo o máximo de possibilidades disso. Estou de cabeça erguida, a vida que continua. Ela fala ainda que não tinha noção que o caso ganharia tanta repercussão e se defende. Afirma que não era amiga das testemunhas e que só escreveu isso na legenda porque é um termo muito comum no TikTok. Usar o termo amiga é um termo comum na internet. É o tal de você chamar todo mundo de amigo, né? Mesmo assim, né? Eu acredito que elas são amigas sim. Esmeralda trabalhou, olha só, Esmeralda o nome dela, ela trabalhou onde? Numa joalheria da zona sul da capital paulista por cerca de um ano, desde o final de 2020 e o segundo semestre de 2021. Após ser demitida, ela processou a empresa alegando que passou um período sem ser registrada e solicitando registro em carteira, além de pedir por danos morais pelo tratamento recebido no emprego. Segundo a advogada da jovem, Jefferson Wilmes, a ex-vendedora ganhou parte da ação, mas foi condenada a pagar 2% de multa ao judiciário por causa do vídeo no TikTok. E teve o depoimento das testemunhas cancelado. Não terá, no entanto, a indenização trabalhista que esperava. Hum, a tia ganhou e perdeu. A empresa também foi condenada no processo, afirma Wilmes, por ter feito comentário desabonador à justiça do trabalho e ofendido os advogados. A multa é de pouco mais de 400 reais e tem como base o valor da causa da cerca de 22 mil reais e deverá ser paga por Esmeraldas e suas amigas. Hum, uma brincadeira, saiu cara, hein? De acordo com o advogado, Maurício Pepe de Lion, do Filsberg Advogados, cada vez mais as redes sociais com postagens como vídeos e fotografias vem sendo usadas como provas trabalhistas. Além disso, o caso da jovem envolveria uma prática que é condenável na justiça de indicar amigos íntimos como testemunhas em processo. Você sabia que você não pode chamar um amigo seu íntimo para ser testemunha em processo? Diz aí nos comentários se você sabia ou não sabia, porque se você não sabia, agora você está sabendo. A legislação hoje em vigor proíbe que amigos íntimos e inimigos prestem depoimentos como testemunhas. Ficou demonstrado que havia intimidade entre elas, o que coloca em risco a principal função do juiz que é de obter a verdade real. Pepe de Lion orienta empregados e empregadores a se portarem nas redes sociais, não apenas por causa de processos em curso, mas também para evitá-los. Todo mundo tem que ter postura. Essa regra vale para ambos os laudos. No entanto, a ação de Esmeralda chegou totalmente ao final. Agora, a única coisa que resta a ela é tentar negociar o pagamento dos valores em geral. Segundo seu advogado, são geradas guias no processo e a jovem terá de quitá-las conforme o que for acordado. A ex-vendedora segue no mercado de trabalho, mas não é mais na área de vendas em joalheria. Agora, formada apenas no ensino médio, diz que pretende transformar a situação em algo bom para ela. A gente perde aqui e ganha lá. Bom, agora eu vou dizer o que eu penso dessa história toda. É a minha opinião, desde que seja feita com respeito aí nos comentários. Bom, vamos por partes. Primeiro, ela processou a joelheria e venceu o processo. Ela teria trabalhado sem registro e chamou duas testemunhas. Só que essas testemunhas são amigas delas e, por lei, isso não pode. E agora ela vai ter que pagar o processo. A empresa também teve que pagar a indenização, mas a indenização, pelo que eu entendi, não vai para ela. Vai para o próprio judiciário porque esses processos, eles têm custo. Gente, isso é hora de ter máquina liga. Quer dizer, olha, olha essa barulheira. Desculpa, gente, eu voltei. Então, o que eu acho disso? Ela cita a advogada Deolane Bezerra, mas eu não comparo ela com a Deolane Bezerra. Eu aqui vou comparar com o caso da Geise Arruda. Não sei se vocês estão lembrados da Geise Arruda, que foi com um vestido extremamente curto para fazer. Foi uma grande injustiça, foi uma grande maldade, porque, na verdade, eu fui a vítima e isso não vai ficar assim. Geise, você sempre se vestiu desse jeito? Olha, eu sempre me vesti de uma forma que eu me sinta bem, uma forma que eu não ofenda ninguém, pelo contrário. E eu sempre fui desse jeito. De forma alguma... Ela saiu da faculdade, todo mundo usou com ela. E ela saiu da faculdade embaixo de vaias. E depois disso, ela escreveu até livro. Ou seja, ela virou uma subcelebridade depois disso. Lançou livro, lançou uma coisa nada a ver. O vestido era horroroso, de cafona. Porém, eu acredito que todo mundo deve ser respeitado com a roupa que está. Porém, a questão era que ela dizia a mesma coisa, que transformou o limão em limonada. E soube aproveitar da fama e ganhou dinheiro com isso. Essa daí, me parece, que vai por esse mesmo caminho. Né? Aconteceu, ela foi lá. Fez uma grande burrada, porém, os vídeos dela viralizaram. Eu vi muita gente criticando ela, xingando horrores. Principalmente pessoas que odeiam o TikTok. Que tem um povo aí que odeia vorazmente o TikTok, como você. YouTube, Facebook, Instagram, qualquer outra plataforma de internet, seja melhor que o TikTok. E quem não usa o TikTok é intelectualmente superior, diz o cara que usa kawaii. Então, não é esse o caso. Então, os odiadores do TikTok adoraram esse caso. E estão lascando o pau nela. Dizendo assim, ah lá, bem feito. Quem mandou é o TikTok. TikTok é coisa de gente idiota e blá, 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 blá. Acontece que gente idiota tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer plataforma que exista na internet. Isso não tem escapatória, né? Sempre teremos pessoas assim, nesse nível. Porém, você atacar uma rede social porque você se acha um supra-assumo da intelectualidade. Te faz tão idiota quanto quem faz idiotice no TikTok. Então, menos, tá? Abaixa essa bola aí. Outro ponto. Os vídeos dela viralizaram. Então, quanto mais as pessoas foram lá xingar ela, mais ela cresceu. Então, ela pretende usar isso pra crescer na internet e é assim que se cresce na internet, né? A gente tenta produzir conteúdo de qualidade, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente faz um monte de coisa. Mas quem viraliza, viraliza porque fez uma grande besteira na vida. E assim fica difícil a gente comparar, né? Vamos comparar o quê? Com o quê? Não tem. Por isso que eu só consigo lembrar do caso da Gens e a Ruda. Afinal de contas, ela ficou famosa pelo quê? Por ter usado um vestido horroroso na faculdade. Ela não fez nada que acrescentasse nada. Então, é um monte de nada. E assim nós queremos várias subcelebridades que são um monte de nada. Enquanto muitas pessoas passam a vida inteira tentando ocupar o seu lugarzinho ao sol. E assim a humanidade caminha. E justamente vocês que gostam de criar redes com essas pessoas que vão lá no perfil e começam a xingar, são vocês, são justamente vocês quem fazem essas pessoas crescerem. Porque se simplesmente tivessem deixado isso pra lá, né? Ela não ia conseguir fama em cima disso. Então, é esse o caso, né? É um caso lamentável. É um caso que eu vou dizer, poxa, né? Peidou na farofa, né? Mas ela pretende tirar proveito dessa situação. Boa sorte. Tomara que consiga expandir na internet e trazer que conteúdo que ela pode trazer. Não sei, mas boa sorte pra ela, né? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu peço pra você deixar a sua opinião a respeito dessa história. E me diz nos comentários se você quer mais casos assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa no comentário. Se você é inscrito e tá sempre acompanhando, muito obrigada de coração por estar me apoiando. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!